Música Quando eu adorar, quando eu adorar A terra tem que estremecer, aplauda o Senhor Quando eu adorar o céu, o céu eu tenho que adorar Pois aquele que adora, pois aquele que adora Em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que adora, pois aquele que adora Em Deus já alcançou a vitória E as muralhas cairão E as muralhas cairão Pois aquele que adora Em Deus já alcançou a vitória E as muralhas cairão E as muralhas cairão Pois aquele que adora Em Deus já alcançou a vitória Quando eu adorar, quando eu adorar A terra tem que estremecer Quando eu, quando eu adorar O céu, o céu eu tenho que adorar Pois aquele que adora Em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que adora Em Deus já alcançou a vitória E as muralhas cairão E as muralhas cairão E as muralhas cairão Pois aquele que adora Pois aquele que adora Em Deus já alcançou a vitória E as muralhas cairão E as muralhas cairão Pois aquele que adora Em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que adora Em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que adora Em Deus já alcançou a vitória Graças e louvores se dei a todo momento ao santíssimo e diviníssimo sacramento graças e louvores se deem a todo momento ao santíssimo e diviníssimo sacramento graças e louvores se deem a todo momento ao santíssimo e diviníssimo sacramento glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre, amado aqueles que adoram alcançam uma vitória e nós estamos diante de Jesus o único Deus, supremo Deus, único Rei, excelso e nós alcançaremos nele a vitória sobre todos os nossos empreendimentos pessoais, emocionais, físicos, mentais financeiros, familiares se todo joelho, neste instante no céu, na terra e abaixo da terra adorar Jesus se toda língua proclamar para a glória de Deus Pai que Ele é o Senhor por isso eu te convido, meu irmão, minha irmã adore o Senhor adore Jesus em espírito e verdade entrega teu coração nesta noite você ouviu esse testemunho de vida de milagre acontecendo diante dos nossos olhos mas pode acontecer com você na sua casa você que está aí na sua casa sozinho você está adorando o Senhor e Ele está entrando no seu lar entrando no seu coração pegue o telefone, ligue deixe o seu período de oração nós vamos depositar no coração de Jesus aos pés de Nossa Senhora porque ela vai à frente abrindo os caminhos quebrando as correntes para o seu filho passar e curar e fazer milagres da nossa vida ligue deixe o seu período de oração 0 operadora 41 3221 6060 e tecle 1 e faça o seu período de oração adoremos Jesus neste instante vai depositando qual é a causa que você precisa qual é a dor que você traz adore Jesus e vai dizendo com as suas palavras agora Senhor eu te adoro Senhor eu te amo Senhor eu estou aqui desse meu jeito torto quebrado machucado ferido Senhor com todos os pecados que eu trago em mim mas agora eu estou aqui eu não quero mais fugir de ti Senhor eu não quero estar mais longe do teu amor entrego-me dedico Senhor esse instante de oração pela minha conversão pela conversão da minha casa dos meus entes queridos principalmente aqueles que estão mais afastados por aqueles que ainda estão nos vícios do álcool da droga da prostituição da mentira Senhor eu adoro eu adoro por eles e eu quero clamar a ti Senhor olha por cada irmão cada irmã que aqui está que veio nessa noite de adoração quando passarem Senhor perto deles entre entre Senhor na vida deles como um facho de luz que é capaz de operar o interior que é capaz de curar e libertar de toda enfermidade física emocional psíquica ou espiritual as falsas enfermidades tira Senhor com a tua mão com a tua força presença forte em mim eu posso dizer habitas aqui fala pra ele porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos teus pés sentido na vida sentido na vida minha alma encontrou tua mão poderosa veio e me levantou agora eu posso declarar hoje livre sou tenho sede da tua graça cada dia mais sou mais forte e vou mais longe de quando aqui estás com palavras de amor te adoro Senhor hoje livre sou meu tesouro minha herança meu supremo vem em tribulações em dor podem nos separar e jamais irão romper o que o amor cegou por diminuição a libertação em teu nome Jesus nosso clamor Senhor estende suas mãos pro Senhor presença forte em mim eu posso dizer a vida a vida está aqui fala pra ele porque escravo eu fui porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos teus pés sentindo na vida sentindo na vida minha alma encontrou tua mão poderosa veio e me levantou agora eu posso declarar os teus pés hoje hoje livre sou tenho sede da tua graça cada dia mais sou mais forte ou mais longe quando aqui estás com palavras de amor te adoro o Senhor hoje livre estou meu tesouro minha herança meu supremo vem nem tribulações nem dor podem nos separar e jamais irão romper o que o amor cegou hoje livre sou hoje livre sou hoje livre sou do pecado do erro Senhor hoje livre sou de todo ódio de toda inveja hoje livre sou de toda angústia de toda depressão hoje livre sou de todo medo de todo sentimento de vingança hoje livre sou Toca Senhor Toca Senhor nesse medo O Senhor me revela pelo menos cinco mulheres aqui que tem muito medo de engravidar você tem medo de ser mãe porque você sofreu muito quando a sua mãe estava grávida de você o Senhor está te libertando hoje livre sou vai falando para o Senhor eu sou livre em ti Senhor eu sou livre em ti Senhor o Senhor está passando por você agora está tocando você está clamando pelo seu filho no vício das drogas no vício do crack o Senhor coloca no meu coração você pode olhar para Jesus e falar para ele alcança meu filho Jesus alcança meu filho na prisão das drogas alcança meu filho na prisão dos vícios Senhor você é livre levante seus braços para aquele que pode escutar a sua oração e vai determinando agora toda a libertação hoje livre sou o Senhor está libertando pessoas de pensamento de suicídio de morte você que nas madrugadas é invadido por esse pensamento de tirar a sua vida vai renunciando agora eu peço que você repita comigo essa oração olhando para Jesus Maria Maria passa na frente passa na frente abrindo portas e portões abrindo portas e portões tocando mentes e corações Maria passa na frente esmagando a serpente abrindo tudo aquilo que está fechado e fechando tudo que está aberto e que é mal na minha vida Maria intercede junto a teu filho intercede junto ao teu filho passa na frente mãe passa na frente dessa situação dessa situação que eu não tenho mais forças que eu não tenho mais forças olhando para Jesus nesse momento estenda as suas mãos e vai vai colocando para ele não perca o teu olhar dele não perca o teu olhar por onde ele passar tudo se transforma transformará por onde ele passar ele cura ele liberta ele dá esperança ele tira do cativeiro da angústia da depressão da solidão vai Senhor Jesus vai nessa necessidade agora Senhor dessa pessoa que está em casa com a enfermidade aguardando um tratamento um tratamento de quimioterapia com o estado psicológico muito abalado porque descobriu um tumor na mama esquerda toca Jesus agora pela tela dessa TV minha irmã eu peço que você toque em Jesus agora pela tela da sua televisão cura esse tumor Jesus nós pedimos em teu nome passa Senhor vai curando Jesus vai restaurando Senhor vai transformando todo o mal em bênção em bem toda a enfermidade em testemunho de cura Senhor de libertação nós queremos te pedir Senhor pelas tuas cinco chagas chagas dolorosas chagas gloriosas vá agora tocando e curando o teu povo todas as pessoas que ligaram para nós todos os pedidos de oração que estão aqui nessa caixinha de oração nós te pedimos Senhor pelas tuas cinco chagas cura o teu povo restaura o teu povo liberta o teu povo nós te pedimos Senhor por todos associados doentes todos associados no leito do hospital numa cama nós te pedimos Senhor Jesus nós te pedimos a tua graça pelas tuas cinco chagas toca cura salva e liberta o teu povo nós te pedimos Senhor pelos dependentes químicos nós te pedimos por todos os filhos as mães que estão agora suplicando pela libertação dos filhos liberta esses filhos nós te pedimos Senhor pelos desempregados por aqueles que não tem condições dignas de alimentar de sustentar a sua família chiri rilalalam chiri rilalalam e abota os teus braços virem o pai orando Deixe o Espírito Santo invadir a tua vida Toca Senhor Toca Senhor nesse desespero Uma família inteira destruída Uma família que já há muito tempo não se fala O Senhor coloca no meu coração E você está aqui no auditório Uma mãe que passou o dia das mães sozinha O Senhor coloca no meu coração O Senhor está consolando o seu coração mãe Consolando o seu coração Porque antes de você ser mãe Você é filha Filha da Virgem Maria Você é filha Acolha agora no seu coração Dizendo eu não passei sozinha Os anjos estavam comigo Nossa Senhora estava comigo Eu gostaria de te convidar nesse momento A orar pelo Brasil Levanta os seus braços Se você olha no Espírito Solta a tua voz Nós clamamos Senhor pelo Brasil Nós clamamos pela nossa nação Nós clamamos por todo esse contexto Por toda essa crise que o Brasil está enfrentando Sim Senhor Sim Senhor visita Visita o Brasil Visita os nossos governantes Vem Senhor Que invanda o Brasil De todo o câncer Sara, nossa terra, Deus Sara, o país, Senhor Canta forte, vai! Sara, nossa terra, Deus Canta isso, canta isso com a Luciana, Sara Sara, nossa terra, Deus De toda mentira Sara, nossa terra, Deus Sara, nossa terra, o Brasil é teu, Jesus Sara, nossa terra, Deus Sim, Senhor, vai desterrando Do nosso país Todo e qualquer tipo De contaminação, Senhor E opressão Nesse solo santo que é o nosso país Reine a verdade e a justiça, Senhor E o Senhor que é o sol da justiça Brilhe sobre essa nação O Senhor que é o sol da justiça Reine Reina, Senhor Reina, Senhor No Congresso Nacional Reina, Senhor No Senado Reina, Senhor Sob toda autoridade Que está corrompida Sara, nossa terra, Senhor Sara, nossa terra, Senhor Sara, nosso solo, Senhor Sara, nosso chão, Senhor Sara, nossa terra, Deus Sara, nossa terra, Deus Gostaria só de partilhar algo Continue rezando de braços levantados Muitas vezes as pessoas Elas já perderam a esperança no país E elas dizem assim Ah, mas tanto faz o partido A O partido B O partido C Todos eles vão roubar Gente, isso é uma mentira de Satanás Nós não podemos conformar Com essa situação Vamos clamar que o Senhor Possa sarar a nossa terra Nós não podemos mais conviver Com essa situação E aqui eu não estou defendendo O partido A, B ou C Eu estou defendendo o país A terra de Santa Cruz Por isso vamos levantar Os nossos braços E vamos pedir que o Senhor Sare a nossa terra É uma mentira de Satanás Que tanto faz Que todos os políticos vão roubar Não, no nome de Jesus Esse câncer vai sarar Essa doença vai sarar Porque essa terra É terra de Santa Cruz Sara Sara, nossa terra Lava com teu sangue, Jesus Sara, nossa terra Adeus Panta forte, Sara Sara, nossa terra Adeus Sara, nossa terra Adeus O Senhor me mostra Uma pessoa Que há muito tempo Há mais de quatro eleições Você não vota Dizendo não tem jeito Isso é cura pra nós também É cura pra nossa vida Nós temos que acreditar Que Jesus está na frente E que Ele pode realizar Quando eu me omito Eu também estou pecando Por omissão Quando eu me abstenho Dos direitos que eu recebi De cidadão Dizendo eu não vou votar Também eu estou Compactuando com a obra Das trevas O Senhor está curando Nesse sentido Também O Senhor está tocando Em muitos de nós Pra viver Uma verdade Diante do Senhor A verdade que vem Do coração Dele Porque Ele mesmo Diz Se eu sou o caminho A verdade A vida A partir do momento Que Jesus não é O meu caminho Eu estou perdido A partir do momento Que Ele não é A minha verdade Eu estou na mentira E a partir do momento Que Ele Não é a minha vida Eu estou na morte Fale pro Senhor Eu quero viver Senhor Eu não quero morrer Senhor Eu quero viver Verdadeiramente A vida eterna Que o Senhor tem pra mim Pra minha família Muito obrigada Senhor Vai aplaudindo O Senhor Fortemente Vai aplaudindo O Senhor Que te ama Vai aplaudindo O Senhor Que está curando Jesus 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 Vai silenciando O teu coração Em adoração Que o Senhor Passou no nosso Meio Recolheu Recolheu As nossas dores Os tormentos As preocupações As angústias As tristezas As tristezas Os medos Os cansaços O desânimo A depressão A opressão A possessão O Senhor recolhe Porque Ele Podemos dizer Que é o lixeiro Porque Ele recolhe Todo o lixo humano Que trazemos aos seus pés E é isso que Jesus Está fazendo Nesse momento E Ele guarda Nas suas chagas Porque não volta Mais para nós Deixa meu irmão Deixa meu irmão O Senhor Recolher a tua vida Deixa Ele recolher O teu pecado Deixa Ele recolher A tua fraqueza Jogue aos pés De Jesus Jogue nas Santas chagas De Jesus Porque é momento De cura É momento De libertação E o Senhor Está fazendo isto Aqui Mas está aí Na sua casa Você que está Pela televisão O Senhor está Entrando na sua vida Também Basta você deixar É uma permissão Que só eu E você Podemos dar A Jesus Ele não invade Ele espera o convite Então diga Vem Senhor Vem em direção Da minha vida Vem em direção Da minha vida Curar a minha história Vem Senhor Vem Senhor Entra no meu Consciente Entra no meu Consciente No meu inconsciente No meu inconsciente No meu subconsciente No meu subconsciente Vem Senhor Vem Senhor Com a força Do teu Espírito Santo A força do teu Espírito Santo Renovar a minha história Renovar a minha história Vem Senhor Vem Senhor Restaura o meu coração Restaura o meu coração Com o dom de sabedoria Com o dom de sabedoria Com o dom de entendimento Com o dom de entendimento Com o dom da fé Com o dom da fé Com o dom de oração Com o dom de oração Com o dom de louvor com o dom de entrega, de perdão, de caridade, e acima de tudo Senhor, com o dom do amor, que eu ame mais, quem está perto de mim, dentro da minha casa, que eu perdoe mais, que eu abrace mais, que eu ouça mais, que eu fale mais, porque eu não sei Senhor, quanto tempo, ainda tenho para respirar, vai deixando o Senhor Jesus, com a força que vem dele, que só Ele tem, de tocar na sua mente e no seu coração, de visitar a sua casa agora, de providenciar o emprego, para aquele que está desempregado, para te ajudar nas soluções, nos problemas que você tem financeiramente, na sua empresa, nos relacionamentos matrimoniais, casais que estavam pensando em se separar nesta noite, mas o Senhor está vos unindo novamente, porque Ele é o elo, entre o céu e a terra, entre o homem e a mulher, é Jesus. é Jesus, vai repetindo esse nome, Jesus, esse nome tem poder, vai falando Jesus, repita, sem cansar, incansavelmente, não dê brecha para o inimigo entrar na tua mente, vai falando Jesus, porque Jesus significa que Ele está Ele está salvando nesse momento, Ele está te libertando nesse momento, Ele está preenchendo todos os espaços da tua mente e do teu coração, Jesus, eu te amo, eu te adoro. Tão sublime sacramento, adorei-vos neste altar, pois o antigo testamento, pois o antigo testamento, deu ao novo seu lugar, venha a fé, por suplemento, os sentidos completar, ao eterno Pai, cantemos, e a Jesus, o salvador, ao Espírito, exaltemos, na trindade, eterno amor, amém. amém. Do céu, nos desces o pão, aleluia Que contém todo o sabor, aleluia Oremos Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento do altar Nos deixaste memorial de vossa paixão Concedem-nos venerar com tão grande amor O mistério do vosso corpo e do vosso sangue Que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção Vós que viveis e reinais na unidade do Espírito Santo Amém Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Que o Senhor esteja... Acima de vós para vos abençoar Amém Abaixo de vós para vos amparar Amém Atrás de vós para vos defender Amém À frente de vós para vos guiar Amém Na vossa casa para trazer paz e harmonia Amém E no vosso coração Para curar todas as feridas da mente, do corpo e do espírito Amém 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 Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do Altar, bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do Altar, bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendito seja a Grande Mãe de Deus Maria Santíssima, bendito seja a sua Santa Imaculada Conceição, bendito seja a sua Gloriosa Assunção, bendito seja a sua Gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe, bendito seja São José seu Castíssimo Esposo, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos, Deus e Senhor Nosso, protegei a Vossa Igreja, dá-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as Vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre e o Papa, sobre o nosso arcebispo, seus bispos auxiliar, sobre o nosso paroco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça. Dá-lhe ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa, favorecei com os efeitos contínuos da Vossa bondade. O Brasil, este arcibispado, a paróquia em que habitamos e a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório, dá-lhe Senhor o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair tentação, mas livrar-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graças e louvores se dê a todo momento. Graças e louvores se dê a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. No final desta noite de adoração, nós vamos cantar aquela canção de família que vocês cantaram agora há pouco. Queremos entregar a nossa família, mas a família do Brasil. Todas as famílias que nos assistem nesse momento e rezam, todas as mães que nesse momento e pais que pedem pela libertação dos seus filhos, principalmente do vício do álcool e da droga, da prostituição, da mentira, da ganância. Vamos pedir por elas. Aos pés de Jesus, nós vamos consagrar a nossa família e lutar por ela nesta oração. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá. Pois em Jesus somos mais que vencedores, Ele por nós lutará. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu. aqui na terra. Eu protejo a minha família. Eu adoro por ela. Eu adoro por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu. aqui na terra. Eu adoro por ela. Eu adoro por ela. Eu adoro por ela. Eu adoro por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu. aqui na terra. Eu adoro por ela. 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 A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu. aqui na terra faz um gesto agora faz um gesto com as suas mãos de jogar aqui nas pés de Jesus a tua família joga bem longe e canta mais uma vez vai lá, joga pra Jesus tudo deixa ele recolher eu protejo a minha família eu adoro por ela eu adoro por ela a maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra eu protejo a minha família eu rezo eu rezo por ela a maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra aplauda Jesus com a força aplauda Jesus com a alegria com a força que podemos conquistar que podemos conquistar que podemos conquistar que podemos conquistar que podemos conquistar